A Viver Um Grande Amor 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 A Cor de Novo ao Coração O Barca Também Me Juntou E assim Assim surge a alma mais clara Valor de uma joia tão rara como a gente quer Desejo de mulher que o homem faz com o rosto Pra saciar a sede do seu lado oposto Depois de dar ao mundo bem nesse prazer Regras de um bem viver Em troca de emoção Não mais o coração Amor pra dividir Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Música 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 Legenda Adriana Zanotto